Música Em vez de punição e cadeia, uma prática inovadora adotou a chamada rede judicial de proteção aos infratores. O objetivo é evitar a impunidade e a reincidência de delitos e o seu agravamento. Como funciona e quais são os riscos do projeto, dificuldades e sua eficácia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a coordenadora do programa, a juíza Flávia Bicha Aldimora, do Juizário Especial Criminal da comarca de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 17 anos e já passou por cinco comarcas, Janaúba, Contagem, Brumadinho, Patrocínio e Belo Horizonte. Doutora Flávia, obrigado pela presença aqui mais uma vez no Pensamento Jurídico. E como só sabe, nós temos dois quadros, o Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade de Negócios de Belo Horizonte, me ajudarão a entrevistá-la. E o Pensamento Literário só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Agora vamos falar sobre essa inovação no modo de fazer justiça. O que vem a ser essa rede judicial de proteção? Em que que se baseia? Se baseia na necessidade do Juizado Especial Criminal, que é onde nós olhamos aqueles crimes de menor potencial ofensivo, onde a pena máxima é dois anos. Dar uma resposta diferente para aqueles crimes, para aquelas pessoas que em tese praticaram aquele crime. Então, as chamadas, o Juizado sempre foi conhecido como aplicação das cestas básicas. Penas alternativas. Penas alternativas, mas todo mundo entende como cesta básica e ponto. Quer dizer, não teria outra alternativa, e tem outras. Tem a prestação de serviço à comunidade, tem interdição de direitos, algumas coisas que podem ser aplicadas. Mas todo o leigo pensa em Juizado Especial Criminal, em pena alternativa, pensa em cesta básica. E nós precisávamos de sair dessa cesta básica. Dar uma resposta mais eficaz para o determinado delito. E por isso que veio a rede judicial de proteção. Que venceu exatamente o quê? Como é que funciona isso? Em vez de você, não, no lugar de você colocar, da alternativa para aquela pessoa que cometeu um delito, ela vai fazer um acordo com o promotor de justiça em determinados casos. Esse acordo, no início do Juizado, quando começou a lei 9.099, que é de 95, era muito, essa realmente é a cesta básica, aplicação de uma cesta básica e resolve o problema. Ou serviço comunitário, como você disse também. Ou serviço comunitário. E isso não tinha um efeito pedagógico nenhum? Tem, mas não tem aquela especificidade mesmo que interessa para a coisa. É conscientizar-se do problema da conduta dele. Isso. Por que eu cometi um determinado crime? O que eu posso fazer para não cometer novamente? Porque essa era a intenção. É prevenir crimes futuros. Então, foi pensado numa hipótese onde a pessoa seria encaminhada a grupos reflexivos sobre aquele tema. De pessoas que cometeram crimes semelhantes. Sobre o mesmo tema. Então, por exemplo, começou com a violência doméstica. Na época era competência do Juizado. Então, quando a pessoa cometia um crime de violência doméstica, ele iria para grupos de reflexão e trataria essa questão da violência. Entenderia por que ele faz aquilo. Por que ele faz isso e que teria outras opções além daquela para resolver aquele problema. Porque existia um problema. Ele estava tentando resolver pela forma agressiva. violenta. Não tem necessidade. Tem outras. Então, o grupo iria refletir sobre isso. Foi essa necessidade de... Os riscos também e as consequências desses atos. As consequências desses atos. A senhora falou desse caso de violência doméstica e pequenos delitos. Quais são esses outros pequenos delitos para a gente poder compreender isso? O que é mais comum nosso lá, hoje tem a violência intrafamiliar, que não é a violência doméstica, mas violência entre familiares, vizinhos, tudo isso. Nós temos também o usuário de droga, que é um número enorme de pessoas que chegam no juizado por esse delito. Nós temos muito também de apreensão de pássaros, corte de árvores, que é normal. Muitos acidentes de trânsito. A maioria dos crimes de acidentes de trânsito são do juizado especial. Temos problema de bingo, caça-níquel, jogo do bicho, que é todo nosso. E ainda tem problemas onde a vítima é o idoso. Que as pessoas não sabem como lidar com o idoso. Então são essas tematizações, digamos assim. Nem sempre a agressão também, às vezes. Nem principalmente não. A indiferença, a omissão, a negligência. Negligência tem muito. Agora a preocupação de vocês com a questão do pequeno delito. Por que essa preocupação? Ele seria uma porta de entrada do mundo do crime, por exemplo? Também. Além dessa questão de ter, digamos, um primeiro degrau para crimes mais graves, a gente tem que pensar o seguinte. A pessoa que se acha normal, ou se ela cometer um delito de menor potencial ofensivo e não tem uma punição, não tem uma resposta contra aquilo, ela acha que aquilo ali vai virando uma rotina na vida dela. Mesmo que ela não passe para um outro, digamos, não aumente a lesividade do crime, ela acostuma com aquilo e acha que pode praticar. E eu falo muito a questão do que é menor potencial ofensivo. A vítima de uma ameaça. Será que ela acha que aquele crime é de menor potencial ofensivo? Que não tem que fazer nada com aquela pessoa que ameaçou? E daí a questão do objetivo da impunidade. Porque às vezes pagar uma cesta básica ou prestar um serviço comunitário, a pessoa não compreendeu o que fez ou que foi punida realmente por aquilo. E não entendeu o alcance daquela medida, né? Então a ideia é, digamos assim, analisar a situação dele, compreender e educá-la nesse sentido. Ela não recebeu essa educação. É, para que não cometa de novo aqueles crimes. Embora sejam práticas, condutas ilegais ou até criminosas, não quer dizer que a pessoa seja criminosa. É, na realidade é, né? Em tese, você cometeu um crime, você é criminoso. Mas é um criminoso, digamos, menor potencial ofensivo mesmo. É um crime que não tem, a lesividade dele é pequena, não alcança uma coletividade muito grande. E o projeto se baseia, o objetivo dele é evitar que essa pessoa que deslizou, cometeu um desvio, volte a cometê-lo, compreenda que isso é um crime e não enverede por esse mundo. Exatamente. Porque muitas das vezes o mundo do crime é muito acolhedor, né? Você abre uma porta, outras portas vão se abrindo. É, e se você comete um delito, mesmo que seja pequeno, uma consequência pequena, uma lesão corporal, foi uma lesão leve, não tem consequência, a pessoa fica ali impune, não chega nem à justiça para responder sobre aquele crime, ela acha que vai fazer de novo. Você dá conta disso, né? Tem que ter um limite, né? Exatamente. Agora, a pessoa que cometeu o infrator no caso, ele é obrigada a participar, ele pode dizer não quero. Ele pode escolher não querer. Como é que fica? Aí ele vai responder o processo e vai até o final. Essa é uma opção que ele tem para extinguir o processo sem que a gente julgue se a pessoa é inocente ou condenada. Se é inocente ou... E corre o risco de ter a penalidade compatível com o delito cometido. É, aí vai ter normalmente a prestação de serviço à comunidade, dependendo do crime, e se já tiver uma ficha anterior, pode ter até pena de privativo de liberdade. Ok, eu vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco só contasse para a gente como é que tem sido essa experiência, se as pessoas participam ou preferem enfrentar o processo. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.